Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando o Ciência e Existência. Foi inaugurado em dezembro o Biobanco Covid-19 da Fiocruz, um laboratório de 1.100 metros quadrados destinado a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e ensaios clínicos relacionados à Covid-19. O Biobanco terá capacidade para armazenar até um milhão e meio de amostras de materiais biológicos humanos e não humanos, como os vírus, por exemplo. O investimento de 40 milhões de reais foi feito pelo Ministério da Saúde. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com três profissionais que estão atuando no Biobanco Covid-19. A gerente-geral Manuela da Silva, Gustavo Stefanoff, curador do acervo de material biológico humano e Carlos Nascimento, gerente de materiais biológicos e serviços tecnológicos. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Eu queria começar com uma pergunta para a Manuela. Manuela, a gente ainda está vivenciando a pandemia, em meio a uma avalanche de casos da variante Ômicron. Nesse momento, qual a principal contribuição que o Biobanco pode dar? Bom, o Biobanco, a função dele é receber materiais biológicos, tanto humanos quanto não humanos, então na forma de sangue, de soro, no caso do material biológico humano, e vírus, no caso do material não humano. Nós temos uma infraestrutura muito bem, de alta tecnologia para receber esse material, manter esse material em todas as condições e controle de qualidade necessários, e depois fornecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, essa é a principal contribuição do nosso Biobanco COVID-19 da Fiocruz para o momento atual da pandemia. Manuela, ontem à noite eu estava lendo uma matéria e vi que já apareceu, parece que em algum lugar, uma subvariante da Ômicron. Você já está sabendo disso? Você tem alguma notícia sobre isso? Não, na verdade eu sei do que está nas notícias, e é exatamente isso, a gente tem que estar atento para ir atrás dessas variantes. Então, a importância do nosso Biobanco é justamente essa, conseguir ter uma cópia de todas essas variantes, esses vírus, e quando necessário, então, fornecer esse material de alta qualidade. Então, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, tanto no Brasil, quanto fora. Nesse caso específico que você falou, a identificação foi na Dinamarca. Então, o nosso objetivo, inclusive, também é de ser uma estrutura de nível internacional, para poder também ter colaborações internacionais e facilitar esse intercâmbio de material, e receber esse material que tem um altíssimo valor agregado. Então, essa, de novo, a importância dessa infraestrutura que temos agora na Fiocruz. E é possível no Biobanco identificar essas possíveis novas variantes, ou subvariantes, como está sendo falado agora? Sim, exatamente. Sim, a gente tem uma estrutura, está sendo preparada exatamente para isso. Temos uma pessoa que vai ocupar o cargo de curador, na verdade, curadora da coleção de vírus, que vem com toda essa bagagem necessária para poder fazer essas identificações, essas caracterizações. Então, a gente vai receber um material e vai passar por uma caracterização e aí vai entrar num catálogo, que é um cardápio, né? E através desse cardápio que estará disponível online, os pesquisadores, os futuros usuários do Biobanco poderão selecionar o material que eles precisam, solicitar a nós e nós fornecemos esse material para pessoas qualificadas que vão poder manipular esse material, né? Tudo isso tem que ser muito bem verificado, né? O material desse nível de especificidade e de periculosidade não pode ser entregue para qualquer um. Então, toda uma análise é feita antes de fornecer esse material. Claro, perfeito. Eu adoro as palavras que você usa, cardápio, curadoria, porque lembram outras áreas, né? E isso já faz um gancho para a pergunta que eu quero fazer para o Gustavo. Gustavo, quando a gente pensa em curador, a gente pensa em museu, obras de arte. Então, eu queria que você explicasse o que é um curador de acervo material biológico humano. Explica para a gente, por favor. Perfeito. A palavra curador, a gente usa especificamente porque é a pessoa responsável. Tem outros nomes no biobanco, né? Mas na Fiocruz a gente usa muito essa palavra curador pela experiência que a Fiocruz tem também com coleções que não são de matéria biológica humana, como as coleções da biodiversidade. Mas especificamente para a matéria biológica humana, dentro do biobanco, com o Covid-19 da Fiocruz, é, na verdade, um profissional responsável por toda a custódia, por toda a qualidade desse material biológico que o biobanco receberá ao longo da sua função. Obviamente, existe também um curador de material biológico humano, como o Mano já comentou, mas seria a pessoa responsável para garantir a qualidade, a informação associada, a adição às boas práticas laboratoriais, a adição aos cuidados, né? A manipulação do material, a adição às práticas de biossegurança, a qualidade em si. Então, o curador é uma pessoa responsável pela qual passa a decisão de recebimento, manipulação, armazenamento e, finalmente, a sessão, né? A distribuição para os clientes, que, no nosso caso, os clientes são os pesquisadores, pesquisadores que, cadastrados no sistema do biobanco, poderão ter acesso a esse material e a esses dados associados. E o material biológico humano, a gente está falando de quê? De amostras de sangue, outros tipos de material? Por exemplo, Fernando, material biológico humano associado à Covid, a gente logo imagina amostras de suave, né? Aquele material que a gente utiliza para o diagnóstico, com cotonete. Então, se cria um material, tipo uma sopinha, uma sopa, que a gente chama. Nesse material congelado, fica guardado no biobanco. O material que sobra do diagnóstico, ele é transferido, ou seja, transferido ao biobanco. Amostras de sangue ou alguns derivados, como soro, plasma. E, no futuro, a gente poderá ter outras amostras. Claro que o biobanco Covid-19, como o nome diz, ele foi idealizado para fazer frente à pandemia. Mas um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que, depois que a pandemia passar, o biobanco Covid-19 da FICUR será um legado para a ciência e tecnologia. E ele, com certeza, poderá albergar outras matérias biológicas humanas associadas a outros agravos na saúde pública, assim como outros vírus, bactérias, enfim, fungos. A ideia é ser um modelo de qualidade, de manejo de material biológico, com alta qualidade, como a Manuela bem apontou, e seguindo todos os padrões internacionais e legais. E todo esse material, Gustavo, ele fica congelado? A princípio, todo o material que a gente utiliza, na maioria dos casos, é material que fica a ultra baixas temperaturas. No caso do material biológico humano, ele pode ficar menos 80 ou menos 150 graus. E os materiais biológicos não humanos, como vírus, bactérias, fungos, eles normalmente ficam congelados a temperaturas ultra baixas, em nitrogênio líquido. Estamos falando de menos 150, menos 196 graus, para manter a viabilidade desses microrganismos. Ok, obrigada, Gustavo. Deixa eu falar um pouquinho com o Carlos, então. Carlos, existe no Brasil alguma outra estrutura com a capacidade do biobanco, ou é uma iniciativa pioneira na Fiocruz? Boa tarde a todos e todas. Agradecer inicialmente ao convite, é um grande prazer estar podendo participar aqui com vocês nesse momento. E não, não existe no Brasil uma infraestrutura com o dimensionamento que foi dado ao Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Então, é uma estrutura pioneira e ela vem, ela surge no momento da pandemia, justamente por essa necessidade, como você disse, o Ministério da Saúde, ele está desenvolvendo um inquérito epidemiológico e a gente não tinha um local adequado que pudesse fazer a guarda dessas amostras na capacidade e do tamanho que esse inquérito epidemiológico, ele foi delimitado, ele foi desenhado. Então, o Biobanco, ele veio para suprir essa necessidade, ele veio para suprir essa necessidade do Ministério, para fazer uma guarda adequada desses materiais biológicos. E assim como o Gustavo e a Manuela já bem disseram, quer dizer, inicialmente ele atende a essa demanda da Covid, mas ele já traz na sua essência a necessidade de ampliação. E essa ampliação, do que se trata isso? É trazer outros acervos, como o Gustavo já disse, a gente inicia com o acervo de vírus e o acervo de material biológico humano, mas a gente também quer alcançar outros agravos. E aí, para isso, seria muito importante, e a gente tem esse objetivo de ampliar o Biobanco para os acervos de bactérias, o acervo de fungos e o acervo de protozoários. Então, toda a infraestrutura já foi pensada, já foi montada com o olhar para esse momento de expansão. Então, a gente tem a possibilidade de uma expansão horizontal e vertical dentro do Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Explica para a gente a tua função, gerente de materiais biológicos e serviços tecnológicos. O que é exatamente isso? Essa gerência, atualmente, é a gerência mais movimentada dentro do Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Por quê? Porque dentro dessa gerência, ela traz no seu organograma os acervos. Então, tanto o acervo de vírus quanto o acervo de material biológico, eles estão vinculados a essa gerência. E na área de serviços tecnológicos, a gente tem a biologia molecular. Então, quando você pergunta para a Manuela, vocês têm infraestrutura para fazer, vocês conseguiriam fazer essas caracterizações, essas diferenciações das variantes? Sim, a gente montou uma estrutura para ter essa capacidade. E, além disso, aqueles equipamentos que a gente ainda não adquiriu, que a gente ainda não tem eles aqui instalados no Biobanco, a gente possui uma rede de plataformas tecnológicas dentro da Fiocruz e que dá suporte, então, e que dá suporte às outras unidades da Fiocruz, bem como ao Biobanco Covid-19, para que a gente sempre tenha uma caracterização desses micro-organismos com tecnologias mais avançadas possíveis. Então, essa gerência, ela traz isso. Ela busca, junto com esse corpo técnico, o direcionamento de ações inovadoras dentro dessas áreas que estão vinculadas à gerência. Só para a gente ter uma ideia, Carlos, esse corpo técnico, são quantas pessoas, assim, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? É, o corpo técnico, então, eu sorrio porque, assim, a gente fala de grandes números quando a gente fala do Biobanco, né? E como a gente, no pontapé inicial, a gente começou com uma equipe mínima. Então, era o mínimo que era necessário para que a gente pudesse, de fato, colocar o Biobanco para funcionar, iniciar esse processo de recebimento das amostras, essas caracterizações. E hoje, a equipe do Biobanco Covid-19 da Fiocruz conta com 13 pessoas. Então, essas 13 pessoas, elas se distribuem entre os gerentes, as curadorias, né, que além do curador efetivo, né, de cada um dos acervos, a gente precisa de um curador adjunto, que é alguém que responde ali junto pela curadoria dos acervos. Nós temos um analista de biologia molecular, além de três técnicos da área laboratorial, um técnico de automação e a nossa secretária. E aí a gente está, com essa equipe, tentando dar esse impulsionamento nas atividades do Biobanco. E certamente, né, quando a gente avançar nos nossos desenvolvimentos, nas nossas implementações, nas nossas implantações, certamente esse corpo técnico, ele vai aumentar. E a nossa estrutura, ela hoje tem uma capacidade para em torno de 30 e 72 pessoas, não é isso, Manuela? 72 pessoas, aproximadamente, para isso pensando na capacidade máxima de funcionamento do Biobanco. Então, ainda pode crescer bastante essa equipe, né, Carlos? Pode, pode crescer. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Ciência e Existência volta já já, não sai daí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Ciência e Existência e Existência e Existência e Existência.